E aí, CM Jogador, foram recordes Aprender sobre esses números, foi só pra somar dívidas Pra contar esses corpos, multiplicar as vítimas Meu barco ainda flutua nesse mar de sangue seco A guerra de turrite, eu disparo umas rimas Eles me respeitam como se eu tivesse armado Mas usam minhas linhas sem que eu tenha emprestado Como quem cresce o zóio num território conquistado Mas com que só marca poste, nunca deixará legado Rimei umas crises pra diluir meus rancores Observei degrives pra nem inverter meus valores Não cometi deslizes de MCs faladores Recusando meretrizes, empalando imperadores Seu trapper favorito, compra like no Instagram Seu gangue, CMC, só trafica no Instagram Ativista feminista, vende nudes de Instagram E essas batalhas tão lotadas de membros da cúpulos clã Mas eu também já tive um sonho pré-moldado Lucrar com as bucha de cinco, botar o mais bruxa de quatro Dominar ruas e quadras, uma quadrada e um quadrilátero Mas mudei o quadro, é um cenário que eu não me quadro Então fui desenhar versos como quem pintava quadros E a com bloco de notas cheio de letar no bolso Como explica pro polícia que eu sou rapper no enquadro Pra não me asfixiar com o joelho no meu pescoço Posso não ser o melhor, mas me torneio necessário Cês chamam punchline, eu chamo de sangue, suor Se subir o mirante, não acho um vacilo do charo Mas chega devagar que é pra não entrar num B.O. E pra sobreviver, mano, fuja pelas vielas E pra não se fuder, guarde os segredos das vielas Será que são negócios? O dom da estratégia me vê no rolê com a minha mina E manda convite pra ela, o outro me ataca no tweet Mas não cita meu nome, depois me chama pro fit Vê se isso é coisa de homem Cês deve tá com fome, tão querendo linguiça E se for pra assoprar meu saco, deixa eu pôr uma camisinha Aprendam sobre postura com meu sobrinho de 16 Tirei meu nome da boca e vão gozar com a própria pica Ser covarde da minha parte e responder todos vocês Covarde como Bolt numa prova para o Olimpica É trabalho, meu filho Que se for do good look, eles correm do Kaila Enquanto eu fumo um look strike Pra quem não fizer metade é sem resposta e não retruque Que minha missão nessa porra é bem maior que views e like Bem maior que views e like Jogador